A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. A Polícia Civil desencadeou na tarde desta quinta-feira uma operação contra casas clandestinas que realizam jogos de azar no município. A operação, batizada como Dia de Sorte, foi realizada pela Delegacia Regional de Camacuã com apoio da Delegacia de Polícia de Itapes. Cerca de 22 policiais de toda a região cumpriram seis mandatos de busca e apreensão no município. Foram realizadas buscas em estabelecimentos na Avenida Getúlio Vargas, Avenida Camacuã, Avenida Cis Brasil e Rua Edmundo Dreyer. 14 máquinas caça-níqueis, seis monitores, mais de R$ 680,00 em dinheiro, blocos de jogo e cadernos com anotações foram apreendidos. A operação foi coordenada pelo delegado Vladimir Urach e pela delegada Fabiane Bittencourt.